A polícia britânica diz estar a avaliar novas informações sobre as mortes da princesa Diana e de Dodi Al-Fayed. O casal e o motorista morreram num acidente de automóvel em 1997, em Paris. A polícia não deu pormenor, mas a Sky News adiantou que as novas informações poderão vir de alegações a segundo as quais as mortes terão sido provocadas por um militar britânico.